Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff continua em quito participando das atividades da quarta cúpula de chefes de estado e de governo da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Ao fim da reunião dos chefes de estado e governo, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas. Ela destacou a importância da parceria dos países do bloco no combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo ela, reuniões já estão sendo marcadas para debater o assunto. O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos, né, e vamos todos fazer um esforço, vamos cooperar também na área de pesquisa científica e tecnológica. Nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Na verdade, nós vamos fazer uma reunião do Mercosul na terça-feira e abrimos essa reunião do Mercosul na terça-feira, que será em Montevideo, porque hoje a presidência pró-têmpore do Mercosul é do Uruguai e, obviamente, do presidente Tabaré Vásquez. Nós vamos abrir essa reunião do Mercosul para todos os países que quiserem, da Celac ou da Unasul, que quiserem comparecer. E a Celac, propriamente dita, também vai organizar uma reunião específica dos ministros de saúde e também das áreas de combate. E o governo federal tem uma página na internet com informações para o combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele provoca. No endereço combateaedes.saude.gov.br, é possível tirar dúvidas sobre a dengue, chikungunhas e cavírus, acompanhar mobilizações do Ministério da Saúde contra o mosquito, as últimas notícias e campanhas. O Ministério também fornece explicações pelo Disque Saúde, no telefone 136. E hoje, também, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, anunciou que vão ser colocados à disposição do Ministério da Saúde cerca de 220 mil representantes das Forças Armadas para atuar no esclarecimento da população no dia 13 de fevereiro. E 50 mil estão sendo preparados para agir no combate aos focos com o uso de inseticidas e larvicidas. Segundo Aldo Rebelo, a meta é alcançar 3 milhões de moradias em todo o país com as ações. Foi lançada a campanha Cuidar Bem da Saúde de Cada Um Faz Bem para Todos, Faz Bem para o Brasil. O foco é garantir o atendimento humanizado e o respeito para travestis, mulheres transexuais e homens trans no sistema público de saúde. O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha nacional para melhorar o acesso à saúde pública de travestis, mulheres transexuais e homens trans. Um dos exemplos desse melhor acesso é que desde 2012, o sistema de cadastramento de usuários do SUS passou a permitir que a impressão do cartão SUS seja feita somente com o nome social do usuário. A campanha é lançada agora para lembrar o dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. De Brasília, Paola de Horte. Conta de luz mais barata a partir de fevereiro. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os diretores da ANEEL votaram a redução das bandeiras tarifárias e a subdivisão da bandeira vermelha em dois patamares. A partir de 1º de fevereiro, a bandeira amarela passa de R$ 25,00 por megawatt-hora para R$ 15,00. E a bandeira vermelha passa a ter dois patamares. O primeiro de R$ 30,00 por megawatt-hora e o segundo de R$ 45,00. Esse é o custo da geração de energia, que é um dos fatores que influi no preço para o consumidor. O motivo da mudança é o regime hidrológico, a quantidade de chuvas que aumentou nos últimos meses. A bandeira ainda é vermelha, mas no primeiro patamar tarifário, uma redução de 33%. O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia. Quando está chovendo e os reservatórios estão cheios, os custos para produzir diminuem. É o que está acontecendo agora e, por isso, foi possível reduzir o valor das tarifas das bandeiras. Quando a produção das hidrelétricas não é suficiente e é preciso ligar as termoelétricas, o gasto de produção sobe e as tarifas para os consumidores também. Consumir energia significa usar toda uma infraestrutura de energia elétrica, linha de transmissão, usina. Então, em nenhum momento o consumidor pode relaxar, sobretudo nos dias atuais, onde estão tão presentes os valores de otimização no consumo. Nós temos que buscar sempre um consumo eficiente. Nós temos que buscar sempre práticas eficientes no consumo de energia elétrica. E hoje foi lançada a segunda fase do debate público sobre a regulamentação do marco civil da internet no Ministério da Justiça. Segundo o ministro da Cultura, Juca Ferreira, a internet, por sua dimensão, exige uma regulamentação mundial, mas cada país precisa de uma lei própria que leve em consideração as características específicas de cada nação. O marco civil reconhece que ele precisa ter uma regulação global, mas ao mesmo tempo os países têm direito, por suas especificidades nacionais, a regulamentarem a presença desse fenômeno chamado internet no âmbito do seu país, porque ele é muito importante, não é algo irrelevante. Então, essa demanda que é real e é positiva, de que a gente chegue rapidamente a uma regulação, na verdade, o que o século XXI nos impõe é um processo permanente de relacionamento com algo que está em permanente transformação. Mais de mil trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e auditores fiscais do trabalho de condições análogas à escravidão. No total, foram 140 operações. O balanço divulgado nesta tarde mostrou que 61% dos casos foram identificados em áreas urbanas. Na zona rural das cidades foram 55 operações, com 403 pessoas identificadas. As fiscalizações resultaram em pagamento de mais de 3 bilhões de reais em indenizações. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, e será lançada em São Paulo uma campanha nacional de combate a esse crime. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.